Amor, tô indo pro jogo, tá? E hoje é a nossa estreia no campeonato E olha só, fica ligada no rádio Que todos os jogos vão ser transmitidos pela rádio da cidade E eu vou fazer gol pra você, tá? Vai fazer gol como, amor? Se tu só fica no banco de reserva, tu nem entra pra jogar Já te falei, amor Esse ano as coisas vão ser diferentes, tá? Torce por mim, beijo! Aff, todo ano a mesma história Bom pessoal, estamos iniciando mais um campeonato Lembrando a vocês Hoje nós vamos ter a rádio da cidade Uma rádio local muito importante Salendo isso pra vocês que é importante Nós ter a garra, a determinação Lembrando que os familiares de vocês Os que não puderam vir Vão ouvir Vão sentir a emoção A força de cada um de vocês dentro de campo Pelo rádio Não esqueçam disso O ano passado tivemos um desgaste muito grande Físico de todos Não conseguimos o objetivo Mas esse ano vai ser diferente Todo mundo com garra, determinação E não esqueçam Só voa alto Quem não tem medo de cair Beleza? E vai começar o jogo Escalado o time do Miguel Futebol Clube E tem novidade no banco de reservas Hoje o treinador fez uma troca Ai meu Deus, será que ele vai entrar de titular hoje? Didi sem panturra começa no banco E quem sai de titular é ele Ai meu coração, será que é ele? Que baita novidade Carlinhos do Reco Reco Faça uma estreia hoje No banco de novo Sempre a mesma coisa Bom pessoal Vamos entrar agora para a segunda etapa Vou ter que fazer algumas alterações A nossa última bola não está legal Mas continuamos firme Mas Olha pessoal, um pouco mais de atenção Perfeito gente? Não ficou muito bom não Eu quero um pouquinho mais de dedicação De qualquer forma Vou fazer algumas alterações Então Deu o melhor E eu vou definir agora Nos próximos 15 minutos no máximo Que próximo da cima fazer Perfeito E o time do Miguel já volta Com alteração para o segundo tempo Na minha opinião Esse cara não pode ficar no banco Será que é ele? Meu Deus, é ele É ele Sobe a placa Sai Carlinhos do Reco Reco E entra Didi sem panturra Ha, ele não vai entrar mesmo Didi, é o seguinte Quero que tu Entre Pega a bola Vai para o fundo E cruza Tá, beleza Ele cruzamento Que tu sabe Beleza 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 E parece que o treinador vai mexer, hein E ele está chamando o boleiro Meu Deus, é ele Ele vai entrar Meu Deus Entra e faz o que tu sabe Pelo amor de Deus O treinador está conversando com o boleiro Meu Deus Ele falou que esse ano ia ser diferente Ele vai entrar Ele vai entrar Vamos amor, vamos Boleiro, tira o colete E vai para o jogo mesmo Uhul, esse é meu marido E o time do Miguel chega no ataque Didi vai até a linha de fundo Fica com poucas alternativas Olha para um lado Olha para o outro Tira o cruzamento da cartola Vem Zia do Mel Se antecipa o zagueiro Gol Gol Que jogada bem trabalhada Parece que a conversa do Didi com o treinador surgiu efeito E o time do Miguel fica na frente do placar 2x1 E que jogão estamos vendo por aqui E vai trocar, hein Treinador está chamando o Didi Didi está saindo Mas vai mudar a troca, hein Treinador puta tática Sai Didi para a entrada de um zagueiro E ele vai fechar a casinha para garantir esse resultado E não é dessa vez que o boleiro vai entrar Ah, eu não acredito Todo ano a mesma história Eu não vou mais escutar esse jogo Só no Miguel Só no Miguel Que que é isso, Léguelé? Só no Miguel Só no Miguel Que que é isso, Léguelé? É o que, papai? Oi, baixa a bola, juvenil E deixa do teu caô Joga-se aonde, hein Respeito que por eu chegar Aonde Dizem